Você já leu o livro Renúncia? Escute o depoimento de Marina Miranda, que leu, gostou e recomendo a leitura a você. O livro Renúncia foi uma linda surpresa para mim. Fazia tempo que eu tinha ele na estante, mas agora eu resolvi ler. E eu descobri uma história de muita fé. Uma fé inabalável, que fez Alcione renunciar várias felicidades terrenas em nome da sua fé e certeza em Jesus e na justiça divina. Gente, vocês vão ficar impressionados com os personagens e as reviravoltas que essa história tem. Para mim, Alcione e essa história viraram um exemplo. Conheça você também essa história. Então, esta é a sugestão da Marina e a nossa também para que você leia Renúncia, um romance extraordinário escrito pelo Espírito Emmanuel, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier, uma edição da Federação Espírita Brasileira. Amém.